Tentou colocar a velocidade, mas errou o passe, olha o lançamento para o Wellington Man, tem chance, chegou na cara do gol, bateu forte da trave! Ele bateu cruzado, tirando do Marcelo Lomba! A defesa do Bahia parou, ficou pedindo um impedimento, estava aberta na recuperação da posse de bola. A terceira finalização, essa é a mais perigosa do Figueiredo. Se livra da marcação, trabalha na perna da esquerda, aí do Dodô, busca o espaço, se dá espaço ele vai bater de direita, o Wilson! Wilson! A perna esquerda no canto direito do Wilson, dando espaço ele foi arrumando para a finalização da perna esquerda, Ricardo! Deixaram ele levar para a perna esquerda e ele bate de uma forma que dá um kick antes, esse kick complica para o goleiro, o Wilson fez bem, tirou bola de segurança, joga para o escanteio. No kick da bola foi enganado o Edson Silva. Souza, vai ter que prender, só agora chegando o Camacho, aparece também o Jones, mais atrás, para arrumar, para bater dali, uma bola perigosa! Prazer é não, 2011, torça aqui! Olha o Igor, recuperou essa bola para o Elias, tem a chance de esquerda bater, o Marcelo Nomba! Houve o desvio, a bola quase que surpreende o goleiro do Bahia! Na finalização, a bola bateu no Dodô, estava um pouquinho adiantado, porque o goleiro dá aquele passo à frente para diminuir o ângulo, mas com o desvio, teve que se esticar todo o Marcelo Nomba para colocar essa bola para o escanteio. A defesa do Figueirense ficou pedindo o impedimento, está valendo a jogada, olha a chance do chute, o desvio! Gol! O Jones, para a festa do torcedor do Bahia! A bola desviou, tirou da jogada o goleiro Wilson! Depois, no começo de jogada, que os jogadores do Figueirense ficaram reclamando impedimento, o Souza dominou, a bola veio atrás, o Jones bateu, houve o desvio, só olhou, não deu para sair nessa bola! O Wilson saiu para o jogo, surpreendeu, sai na frente o Bahia no Orlando Scarpelli, Ricardo! Só tem um jeito de fazer gol, é chutando, né? Forte ou fraco? Chutou fraco, bateu no vagueiro, desviou, 1x0 para o Bahia! Até agora, o que aconteceu? O que o Bahia se propôs a fazer, está dando certo! Olha o chute de Londres! Gol! Verdantes! Na saída de bola, no primeiro ataque! Soltou a bomba, o Fernandes, para a festa do torcedor, nas arquibancadas do Orlando Scarpelli! Um minuto depois, olha o chute que pegou o Fernandes, o Marcelo Lomba olhou, achando que essa bola ia sair, ela deu uma caída, mas caiu lá dentro, lá dentro do gol, fica tudo igual o Ricardo Freitas! Não ganhou em tempo, né? Muito bom para o Figueirense, que reagiu logo, óbvio, ruim para o Bahia, que tomou um gol na sequência, acho que menos de 10 segundos, 15 segundos, agora, o Fernandes também foi muito feliz, de longe, o vento a favor, você pegou bem na bola, não tem jeito, não é falha do goleiro, não! É velocidade que a bola toca! Bruno, vai pelo lado direito, perna da direita, fez o levantamento por meio, olha o desvio de cabeça, a bola vai para fora! Júlio César disputando com a defesa, o último toque foi do jogador do Bahia, a dividida por cima, o Marcelo Lomba só olhou para essa bola sair, Passou pertinho, pertinho, mais um susto no gol do Bahia! ...air.com.br Olha o lançamento para o Júlio César, está aberta a defesa do Bahia, Júlio César já trabalhando dentro da área, 2 na marcação, prendeu, para o Fernandes, tem espaço, na perna esquerda, bateu! Gol! Fernandes! Novamente ele arriscando de fora, uma troca de passes rápida, na frente da área, teve espaço, bateu colocado, tirando do Marcelo Lomba, nem foi tão forte o chute, mas muito colocado, não deu para o goleiro do Bahia, novamente na frente, o Figueirense, na verdade, vira, né? Vira, vira, o Bahia saiu, o Figueirense empatou, agora sim, pela primeira vez do jogo, na frente, nem mais um chute de fora da área, Ricardo! Olha o chute de longe, essa bola perigosa, à esquerda do Wilson. Para assumir a liderança, o Corinthians, 58 pontos, uma vitória, 17 vitórias sobre o Bahia.